O Chaves com certeza é um fenômeno cultural aqui no Brasil, não que a série seja brasileira, obviamente se trata de uma série mexicana, mas em termos de efeito, em termos de sucesso por um período prolongado, eu diria que não tem outra série com uma longevidade tão grande assim aqui no Brasil, porque a gente já vê a série fazendo muito sucesso por quatro décadas, e agora a série vai chegar a sua quinta década aqui no Brasil, justamente porque ela está retornando para o SBT, e o SBT decidiu colocar ela em todos os horários possíveis, então vamos dar uma olhadinha hoje nos horários possíveis, lembrando que os horários ainda não foram revelados, são somente previsões do que o SBT procura fazer com a série a partir de agora, então vamos lá! Então pessoal, eu sou o Felipe aqui do canal Guerra dos Streamings, também lá do canal Triple F, a série Chaves, ela foi lançada na década de 70, chegou ao Brasil em 1984, e desde então foi um sucesso muito grande, no SBT foi onde a série encontrou a sua principal casa, mesmo que ela já tenha sido transmitida em outros locais, como por exemplo no Multishow, então ela encontrou um lar no SBT, e o SBT encontrou um fenômeno na série Chaves, e decidiu investir bastante na série, então ela passava às vezes no horário do almoço, às vezes concorria com as novelas às 9 horas da noite, às vezes você entrava de noite e estava passando Chaves, no comecinho da manhã estava passando Chaves, então o SBT realmente botou todas as fichas, isso sem contar as maratonas, né? Quando você entrava e estava passando Chaves literalmente o dia inteiro, então ele já ocupou vários horários na programação do SBT, e agora que o Chaves vai retornar, eles estão estudando em quais horários eles deveriam colocar a série, e aparentemente eles estão pensando em colocar o Chaves em 5 horários diferentes, não 5 horários no decorrer do dia, mas 5 slots ali, né? Na programação, no decorrer da semana inteira. E só uma explicação, né? De uma coisa que eu falei no meu vídeo anterior a respeito desse assunto, eu fiquei bastante surpreso com a receptividade das pessoas, eu não achei que tantas pessoas fossem ficar animadíssimas que o Chaves está retornando, justamente porque eu sempre vejo no YouTube, não que eu assista no YouTube, mas eu sempre vejo lá Chaves 24 horas, então não é que por causa do Chaves ter saído do SBT, que você não tinha nenhuma possibilidade de assistir, porque existiam ainda outras formas, mas como eu disse, as pessoas associam tanto o SBT ao Chaves, que as pessoas estão animadíssimas do Chaves estar retornando para casa, né? Então eu acho que isso é o que está deixando muitas pessoas satisfeitas, não a possibilidade de voltar a assistir, e sim a possibilidade de assistir no SBT. Muitas pessoas demonstraram também que essa ausência no decorrer da pandemia acabou sendo muito prejudicial para o SBT, vocês imaginem, né? Enquanto estava todo mundo em casa, todo mundo sem o que fazer durante várias horas por dia, o SBT podia simplesmente ter colocado maratonas de Chaves no decorrer de 3, 4 dias da semana, que muitas pessoas iriam assistir. Com certeza teria sido muito benéfico para o SBT. Mas então vamos dar uma olhadinha em quais são os horários que eles pretendem colocar. O SBT estuda colocar Chaves em 5 horários diferentes para salvar a programação. O SBT, obviamente, era muito dependente da figura do Silvio Santos, então a falta dele, com certeza, é a maior falta que um dono de uma emissora pode fazer para a sua própria emissora, porque muitos programas eram atrelados à imagem dele, né? Então ele vai fazer, sim, muita falta. E agora o Chaves pode tentar, né, de certa forma, rebater a ausência do Silvio Santos na emissora. Aí, ó, depois de 4 anos fora do ar, os seriados de grande sucesso mundial, Chaves e Chapolin, estão de volta ao Brasil e no SBT. Mas o sucesso aqui no Brasil é muito maior do que ao redor do mundo. Eu já ouvi algumas pessoas dizendo, né, que não sabiam que no Brasil a série era tão grande. Muitas pessoas achavam que a série era simplesmente um fenômeno mundial, o que pelo menos, na minha opinião, não é. Ela é um fenômeno aqui no Brasil, né? Mais ou menos como todo mundo odeia o Cris, muitas pessoas nos Estados Unidos nem sabem da existência dessa série, enquanto aqui no Brasil a série é um fenômeno. Não tão grande quanto Chaves, obviamente. E aqui, ó, o canal, por sua vez, revelou a novidade no final de setembro. Como eu disse, eu já fiz um vídeo a respeito desse assunto aqui pra vocês. Porém, o horário de exibição do seriado Chaves ainda não foi oficialmente divulgado, mas segundo informações do Bastidores da TV, através da colunista Riala e Gouveia, a ideia da direção do canal do Zabra Vanel é colocar o seriado mexicano em 5 horários diferentes pra salvar a programação da baixa audiência. Isso pra mim é meio que um absurdo, né? Em termos de novidades, em termos de televisão, você colocar em 5 horários diferentes uma série que já acabou, vamos dizer assim, fazem aí praticamente 50 anos, né? Talvez um pouquinho menos. Então é uma situação muito engraçada, né? Porque o Chaves é um fenômeno tão grande aqui no Brasil. Mas isso acontece bastante lá nos Estados Unidos também, né? Séries como Seinfeld continuam sendo grandes fenômenos, mesmo que sejam séries da década de 90. Inclusive aqui no Brasil, né, Friends, a gente tá vendo agora em terceiro lugar na Netflix a série Prison Break, que é uma série que eu gostava muito, né? Quando ela foi transmitida originalmente, por volta de 2005, se eu não me engano. Eu lembro que a terceira temporada foi lançada durante a greve dos roteiristas de 2008. Então imagino que ela tenha sido lançada por volta de 2006. Obviamente não é uma série com 40 anos, mas a gente vê que séries antigas têm muito potencial pra conseguir atrair um público gigantesco. E continuando, ó, segundo o colunista, o SBT estuda exibir o seriado do Roberto Bolanhos no horário do almoço de segunda a sexta-feira. Então entre meio-dia e meio e uma e meia. E esse horário da meio-dia e meia a uma e meia é interessante porque você pega um pouquinho as crianças que estão saindo pra ir pra escola, talvez seja um pouco tarde, né? Meio-dia e meio, eu acho que eles poderiam adiantar, de repente, do meio-dia até uma e meia, porque as crianças que saem pra ir pra escola por volta de uma da tarde, elas não vão conseguir assistir tanto, mas as crianças que chegam da escola por volta de meio-dia e meio, ou meio-de 40, uma da tarde, elas vão conseguir assistir um pouquinho. Então se a intenção é atrair também o público infantil que tá assistindo ali no horário de almoço, eu acho que eles estão conseguindo pegar um pouquinho ali de cada horário, né? Porque tem crianças que estudam de manhã, tem crianças que estudam no período da tarde. E obviamente, os pais também, né? Ou adultos, sem filhos mesmo, podem querer assistir Chaves no SBT enquanto estão almoçando. Com certeza, esse horário vai fazer muito sucesso. E eles falam aqui, né? Que é o horário tradicional em que o seriado sempre foi exibido desde os anos 90 e atingia altos índices de audiências, chegando a vencer o Globo Esporte e o Jornal Hoje. E os outros horários seriam os seguintes. O segundo horário, 6h30 até as 7h45 de segunda a sexta. Então você assistiria, né? Ali antes da aula e você teria esse horário depois da aula também. Ou o adulto, né? Quando chegou do trabalho, senta ali pra assistir uma televisão, tá passando Chaves no SBT. De segunda a sexta-feira, mais um horário tradicional em que o seriado sempre foi exibido desde os anos 90, tal, tal, tal. Chegando a incomodar o Cidade Alerta da Record. No sábado, o seriado deve ocupar a faixa das 6h às 8h da manhã, entregando, né? Pro sábado animado. E no domingo, deve ocupar a faixa das 9h às 11h da manhã, entregando pro domingo legal. O seriado já era exibido nesses horários até o ano 2020, quando saiu do ar devido à não renovação dos direitos autorais entre a Televisa e o Grupo Chespirito. E ainda não acabou, tem mais um horário. O quinto e último horário em estudo pra exibição do seriado é no sábado das 2h20 às 4h. Atualmente, o SBT exibe duas sessões seguidas do cinema em casa aos sábados. A intenção é deixar apenas uma sessão das 4h às 6h. Lembrando que esses horários não foram confirmados, pode ser que sejam menos horários, pode ser que sejam mais horários. Vai saber se o SBT não vai colocar ali 2h da manhã pra transmitir chaves ou qualquer programa que dê algum problema, eles vão lá e colocam chaves no lugar. Não seria nada novo pro SBT mexer na sua grade, mas eu acredito que eles vão explorar ao máximo os chaves, eles vão tentar colocar no maior volume de horários possíveis. Então, com certeza, a série vai ser um grande sucesso. Eu, como disse, fiquei muito surpreso com a receptividade. Eu deixei salvo aqui pra mostrar pra vocês um vídeo meu que eu fiz a respeito do Chaves. Só pra vocês lerem, Chaves nunca vai perder a graça. Sempre assisto com a minha mulher no YouTube. Como eu disse pra vocês, nunca deixou de ser uma opção assistir Chaves. Chaves é eterno, tenho 35 anos, fez parte da minha infância, sei todas as falas de cor e mesmo assim não canso de rir. Agora sim, parabéns ao SBT. Nossa, Chaves é com certeza um dos seriados que eu pagaria pra maratonar. Chaves retornou pra alavancar o mais SBT entre os serviços de streaming gratuitos. Tinha que ser o Chaves de novo. Eu amo os dois, os dois marcaram uma geração. Até minha filha de 7 anos gosta de Chaves. Legal, gostei. Então vocês veem que foi uma notícia com a receptividade quase 100% positiva, pelo menos das pessoas que estão assistindo o vídeo a respeito do assunto. Com certeza, uma parcela muito grande da população não tá ligando muito pra uma notícia como essa, porque não acompanham mais, não assistem mais ali com frequência. Como eu disse, a série passou por gerações, mas não quer dizer que todas as gerações ainda querem assistir a série todos os dias e assim por diante, mas o volume de pessoas interessada com certeza é bem alto. Agora resta a gente ver o que vai acontecer com relação aos serviços de streaming. Parece que a Globo ainda vai ter o contrato que ela tinha anteriormente, assim como o SBT, então ainda podem acontecer outras coisas, vamos ver, eu vou acompanhando e trazendo as novidades aqui pra vocês. Lembrando que a redublagem ainda também não é certa, não é uma certeza absoluta, são boatos aí que estão correndo que a série vai ser dublada novamente, mas ainda não é uma certeza. Então como sempre, eu gostaria de saber a opinião de vocês, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu? E nos vemos em breve. E nos vemos em breve.